Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Em meio às tantas notícias nesse sábado aí, a expulsão de Nego do Borel na fazenda e tudo mais. Porém, nós vamos falar sobre Nelson Nascimento, mas tem uma sensação de uma entrevista recentemente e falou sobre o cantor e sobre a pisadinha. Também vamos falar sobre Dan Ventura e Nelson Nascimento. Eu trouxe vídeo falando sobre Dan Ventura, mas eu vou trazer mais uma vez pra vocês, porque esse vídeo está tudo englobado nesse assunto aí sobre a criação desse gênero aí que hoje está explorado em todo o Brasil. Mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, eu comecei falando sobre o Nego do Borel aí. É que é um dos assuntos do momento, né, velho? Ele acabou sendo expulso lá da Fazenda após a acusação de estupro, cara. Então, assim, é um assunto muito sério e delicado e algo que preocupa muita gente, velho. E é uma situação muito chata, né, velho? Mas, enfim, como o nosso canal não tem nada a ver com esses assuntos aí de cantor de funk, de A Fazenda, de certo, a gente vai falar sobre o Nelson Nascimento. Ontem eu trouxe um vídeo de Júnior Viana, onde supostamente ele pode estar indo aí para a produtora de Gustavo Lima. E eu aproveitei e trouxe uma notícia falando sobre Dan Ventura, que ele usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para enaltecer Nelson Nascimento. Onde, segundo o Dan, Nelson foi o criador da pisadinha. E aí eu estava dando umas pesquisadas e assistindo o podcast 011, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir o episódio completo. E Marcinho Sensação falou justamente isso também, que Nelson Nascimento, para ele, é o criador da pisadinha. E, segundo o Marcinho também, a primeira música que ele aprendeu a cantar foi de Nelson Nascimento. Olha aí, o cantar foi tocar algo assim. E assim, velho, que coincidência muito top. Enfim, eu vou mostrar esse vídeo aí de Marcinho Sensação. Quente quanto, tá ligado? Você toca é batata. É, pressão. O povo consome muito piseiro, né, mano? É, hoje então, tipo assim, tem uma quensão muito grande. Consome muito. E qual foi o motivo dessa crescência aí, mano? O que que, sei lá, alguém muito pica, cantou, o ritmo, tá ligado? Se iludiu. Rapaz, eu acho que o piseiro... O piseiro já é muito antigo. Na minha opinião, quem inventou o piseiro foi Nelson Nascimento. Nelson, o rei. Entendeu? Ele que é o rei da pisadinha e o rei de piseiro, eu acho que é o Nelson Nascimento. Na minha opinião, não sei. Imagino que deu sequência aí. Inclusive, foi sua primeira música, né, que você conseguiu lá no Teclarino. Tem um... Tem uma picape. É, não, é a outra, é aquela. Esqueci até o nome da música agora. É aquele canto. Desce, é nessa pegada aí. É porque faz tempo demais, acaba num... Sim, pô. Eita, novinha. Novinha bonitinha. Ando agora é dançada pisadinha. Olha aí. Sim. Piseiro e... Piseiro é pisadinha. Pra mim é pisadinha. Só que mudaram o nome, né, pisadinha pisadinha. É a mesma coisa ali. Porque agora é mais... E colocaram uma pegada mais pra... Daram a nova roupagem, né. Evolução de teclado, evolução de teclado, né. Naquele tempo os teclados eram mais fraquinhos. Aí a evolução de teclado, daí... Hoje você... Teclado é uma banda. Hoje todo dia. Se fizer assim, você consegue botar dentro do teclado. Fizer um... Aí evolui. Agora ficou estilizado, né. Ficou aquela pegada mais gostosa. Mais eletrônico, você fala? É. Mais estilizada. Aquele tempo não tem. Começa só... Aquela pegadinha. O baixo. Aí você pode fazer um bocado de coisa. Mistura tudo. E tem algum feat dos sonhos aí que... Algum que você queira muito gravar. Que já tá trabalhando pra chegar nesse feat. Ou algum feat até internacional, se duvidar. Tem um cara que... Seu sonho, assim. Um feat dos sonhos pra você. Um cara... Safadão, né. Safadão. WS. Teve aqui já também. Teve aqui também. Teve aqui também. Safadão, né. Pessoal. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Marcinho Sensação fazendo reconhecimento de Nelson Nascimento como criador da Pisadinha. Gostei muito desse posicionamento de Marcinho a favor aí de Nelson Nascimento. Até porque muitos cantores quando vão em programas em redes nacionais, por exemplo, falam praticamente que nem conhecem Nelson Nascimento. Marcinho Sensação tá de parabéns. E o outro vídeo que eu trouxe ontem, acho que várias pessoas assistiram, vocês que acostumam aí a acompanhar o canal Emerson Isley, foi sobre Dan Ventura. Mas pra vocês que não acompanharam, eu vou deixar esse trechão desse vídeo aqui. Que Dan Ventura falou sobre Nelson Nascimento também. Que segundo ele, o piseiro não existiria hoje se não fosse Nelson. Vejam. Dan Ventura, bonde do maluco, barões da Pisadinha, João Gomes, o piseiro e a Pisadinha não existiria se não fosse por causa desse cara aqui, ó. Foi o cara que inventou essa parada toda que todo mundo toca hoje e bota o nome que quiser. Mas Nelson Nascimento, com certeza, esse merece tá de volta as cabeças, merece tá de volta nas paradas de sucesso e vocês sigam ele, porque o cara que criou a parada não pode ficar de fora dessa. Nelson, tô contigo e eu quero saber quando a gente vai gravar uma música junto. Beijo no coração. Dan Ventura tá junto contigo. Pois é, rapaziada, como vocês viram, muito top também esse reconhecimento de Dan Ventura e tá mais que comprovado que Nelson Nascimento é sim o criador da Pisadinha e o criador do piseiro. Pois é, gente, deixa aqui nos comentários se vocês também concordam com a minha opinião que Nelson é o criador ou não, pois sua opinião é muito importante. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento. Tamo junto, rapaziada. Esse só foi um videozinho pra vocês aí e bom final de semana a todos. É nóis! Tchau! 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 Tchau!